Porque a galera, quando fala de MVP, né, pensa, nossa, eu tenho que ter um capital, não sei o quê. Na verdade, meu amigo, eu comecei com 40 reais. Se eu fosse um empreendedor, eu parava aqui, eu via muito essa parte mesmo, porque eu acho que é uma das habilidades essenciais de um jovem empreendedor de quebrada. É porque é muito diferente empreender quando você não tem muita base. E eu acredito que isso, se as pessoas conseguissem aplicar, muitos MVP sairiam do papel, né? Porque a galera, quando fala de MVP, né, pensa, nossa, eu tenho que ter um capital, não sei o quê. Na verdade, meu amigo, eu comecei com 40 reais, graças a Deus. Um logo e um cartão de revisita. Não, isso ele fez. Isso ele fez no pente, olha lá. Não, não, foi realmente, não, ele acertou super. Siga o Dez Negócio e ouça o episódio completo no Spotify.